Bem-vindos, carga de trabalhos, conta-te cá a Diva. Welcome a Rede Moura, 2013, vai ser, cuidado. Uma carga de trabalhos para lançar o CD, descartar os baralhos que ninguém prevê. Mas o projeto está aí, já está pronto para as ruas, com magos, anões, cavalos e cajas nuas a base, são litrosas, beats, quitas e improvisos, amizade, machina, piratas e boias-sorrisos. Rap à antiga, no formato mais clássico, é a física da música num parque jurados. Já vi grandes caírem, gigantes a tombar, eram toys à rap vores, não sabiam brincar, eu não afaste ninguém, eu junto e agrego, montador de rimas, sempre fui bom no leg, eu posso não ter boias CDs, nem dar boi da concertos, só estou à alerta para não entrar em caminhos incertos, realista nunca estou, à espera da fezada, vanguardista, atento, não perco fio à miada, o meu rap não é tão sus como pode parecer, sou um gajo baguio, mas vai de f******, ah não lamo cus, sou cambada de idiotas, só fez mais línguas vindas de poliglotas. Trabalheira para trazer aqui um pouco para o creu, e no meu próximo CD já vem com mamas oleo, assim eu bati ao recorde da primeira venda, levava um tiro ou dois, e virava uma lenda, só que eu nunca tive pressa, para chegar ao centro, eu nunca pago portagem, viajo sempre por dentro. Vou atento e aprecio, a toda a paisagem, de tratar de crescer, para não ver uma miragem, homenagem eu só faço a quem me estendeu a mão, que aponta só para aqueles a quem os chamo de irmão, que eu trabalho a fazer, mas o CD ficou carga, apesar de mensagem que a crítica não larga, eu sou sincero, nunca vou rimar sobre o que não sei, nunca girei pacotes nem shots fora da lei, solidário no apoio a toda a forma glúte, eu sou real a ideias, mentira tem perna curta, eu tenho pena, mas isto nunca foi o meu sustento, a culpa é minha por nunca mudar o comportamento, a festa é vampiros, com estacas e identidade, sintoniza em cada dia algum carga de trabalhos. Ouviste? Sintoniza-me, e realiza, sintoniza, é carga de trabalhos. Yeah! Tchau, tchau Mais um dia Uma carga de trabalho Esta é a pirataria Antes de mascarar palhaço Mais um dia Outra carga de trabalho Esta é a pirataria Antes de mascarar palhaço Mais um dia na rotina Que eu já estou habituado Visto o fato como há pressa Que eu já estou bem atrasado Gente triste e mal disposta E ninguém tem a ousadia De me oferecer um sorriso Desejar um bom dia Também não Porque já sou tão igual a vocês Estou 29 dias À espera do fim do mês E quando chega Eu pago o carro e pago a renda O resto são truques magias Para que o salário se estenda Juro que um dia Eu encontro o meu nirvana Levo o mic e a morena Love E uma cabana Antes disso lançava o mundo numa fogueira Reciclava e construía o mundo À minha maneira Seria lembrado como o dia mundial da esperança Livro despreocupado Como o de uma criança Eu vou escrever no meu diário Tudo aquilo que eu quero Alterar o calendário Porque hoje é o dia zero Só me dão banalidades Para ver se eu me distraio Uma carga de trabalho Chega o primeiro de maio Fico em casa a minha estrada Não vá ser revoluções O quanto à volta de um segredo É dia 10 no minha sonhos Mete a ação na tua vida Antes do amanhã nascer Hoje é dia de falar Gritar Dia de viver Não é dia de lamentos Hoje ninguém se para E já é noite Eu vou dormir E a rotina não para Hoje é mais um dia Daqueles que o sol não brilha E eu olho-me ao espelho E penso na minha vida Conto com os piratas Para mais uma iniciativa Sinto-me combatente Com uma voz ativa Acima de muita gente Que só rosto de saliva Não sei se entendeste A minha alegoria Traz-mas é uma literalmente Agora ia Faz-mas é a tua mente Agora ia Continua a dobrar as esquinas Nas ruas da amargura Sempre inconsciente Até às tantas da madruga Apetece-me virar as costas E dar defuga Mas isso não faz parte Da minha persona Quem tem boca vai a Roma Mas eu ainda não fui lá Mas também não quero É a terra do Papa Só riqueza, ostentação Muita pá, cor e prata E eu é que sou o pirata E é por nós que eu canto É por nós que eu escrevo É por nós que me elefante E relato o que observo Se faço só para ti Que não és o formatado Que não deixes que procure o som Do teu agrado E este vardo o carreguei E carregue sozinho E não tente mascará-lo Nem com um traço fininho Prefiro carregá-lo Sem truques De magia Com a minha poesia Enfrentar o dia-a-dia E é o contente no beat E é o contente no beat Mas que era palhaço Onde também tem um traço Onde também tem um traço É o gatinho, vem-me a puta Anda comigo, bora Viaja pelo mundo, fura a costa europeia Nós vamos mais fundo, bora lá ver a fome Fora da televisão, ver esta gente sem nada Que dá uma lição, como é meu puto, segue em frente Que isto é ma puto, cólera, malária, sida Sou serviço gratuito, maninho de nais Olha só a mansão do presidente, aqui tudo enriquece Menos toda a gente, pega o chapa e encolhe Dá para três no lugar, é sempre hora de ponta Para esta gente, sei lá, daqui há zonas de branco Mas há boa mistura, o povo é tolerante Fora da hora noturna, isto é a África A polícia é pior que o ladrão Duel entre eles, ganha quem tem a melhor comissão Eles têm sede, há referias que tens tudo o que deres Mas dá para carilho e cima, diversão e mulheres Ma puto, é maninho de nais Eu uso a pique, é maninho de nais Esta gente ri por tudo e também ri por nada Marrebenta a alegria, a vida é para ser dançada Marrebenta a alegria, a vida é para ser dançada Vim de semana aqui, é pedindo-te à segunda Marginal mostrar o bote e quem tem sorte ainda afunda Laurentino a marcar pontos, na guerra dos secos Também se vão aos descontos, para ter vestidos abertos Destas ruas buracadas, troca-esquina-marcado Suta-carna e telemóveis, bem material roubado Eles vendem tudo a credida, eu estou a ser franco Onde é a greve escalista, cria impostos, pobre Aqui os putos pedem tudo, falta sempre a chapa Orfãos de um país, que o governo maltrata Estão a dar-te a falar, como era ma puto Lorenzo Marcos das Acácias Diamante bruto, contou histórias antigas Ligou-te com o homem cima E uma puta é igual, mais 30 anos em cima Só herdaram dos colonos um governo corrupto Tiraram os gerais da casa e destruíram ma puto Ma puto, é maninho de nais Eu uso a pique, é maninho de nais Esta gente ri por tudo e também ri por nada Arrebenta a alegria, a vida fazer dançada Ma puto, é maninho de nais Eu uso a pique, é maninho de nais Esta gente ri por tudo e também ri por nada Arrebenta a alegria, a vida fazer dançada Opa! Opa! É maninho de nais Uma cena, um galã, um bilhão e a lina São dicas Agora está na moda boy, tudo são dicas A cassete é diferente, mas tem as mesmas fitas Algumas chomesadas, até à exaustão E tentativas falhadas de uma noição E se a querida caiu, cramou a tua canção Dás a dica aos teus prós, que agora és campeão Criaste expectativas sobre o que ela fazia Mas no fim mandas a dica que ela nem se mexia É vazio, caiu, no teu cor de gás Mais uma vaca que lhe faz-te, para estar no teu pasto Agora estás lá em cima, e já de todo certo Manda a dica ser respeito, aumentar o teu ego Menos de boca cheia, plantas com os teus putos A dama é sério, dê uma dica nos teus 5 minutos Lembra-te alguém ou é da maca complica? Pá, se não está-se bem boy, foi só uma dica São dicas? Tudo são dicas Não ficas ou não ficas, mas tudo são dicas São dicas Tudo são dicas Complicas ou não complicas, mas tudo são dicas São dicas Tudo são dicas Não ficas ou não ficas, mas tudo são dicas São dicas Tudo são dicas Complicas ou não complicas, mas tudo são dicas Agora a moda é mandar a dica dos outros A minha dica é que vocês Estão todos loucos com braços sem sentido Para ganhar mais de uns likes acham que atingem o alto Isto não é contra strike Postas de pescada para grifar o teu look Só postas de fechada a reinar no Facebook Estás maluco? Essa dica não é tua Mas é a frase mais batalada só na tua rua Tu vives na lua Sem a cabeça a prémio Só é sério com as dicas que mandas no teu prédio Vives a vida dos outros Viva a vontade A minha dica são os meus A minha realidade Deixa-me ver o que vi Anda mais para a frente Mais dois sons Eu mando a dica no pit do content Anda bem o chão Começa a pensar onde ficas A vida é uma canção Então decora as tuas dicas São dicas Tudo são dicas Não ficas ou não ficas Mas tudo são dicas São dicas Tudo são dicas Complicas ou não complicas Mas tudo são dicas São dicas Tudo são dicas Não ficas ou não ficas Mas tudo são dicas São dicas Tudo são dicas Complicas ou não complicas Mas tudo são dicas Hoje em dia são dicas Todos mandam dicas A minha dica é este mito condense Quem dedica-me? Eu não sei bem ou certo por tudo Começou na altura os putos não sabiam nadar E ninguém se afogou Avia um zuca que queria morar numa favela Mensagem do outro lado na língua da caravela E depois o puto foi fazer um recado Mas que jogo de palavras fiquei logo impressionado Curiosidade, rap tudo a quero mais Estava a curtir das rimas, créditos e instrumentais Agarrado aos meus papéis escrevia só porque sim Há cerca de momentos passados com o Ibrahim Ouvi um cheio de eco chá por mim E um rap lá do norte com um grande afiling Encontrei o espera, já não ouvi a bué Começamos em serões do tango, racionais e premier É isto que a gente quer, rap e tal sem compromisso Ter a mixtape para as três pancadas Rimas má facas cantadas por uns piratas O tempo passa mas é tempo de voltar à carga Entraste sem cerimónias direto no deck Quando o ruim me girou Aquela tape, mãe da cap fica logo acarrado Preso e viciado Ouvia rap, toca Walkman em todo lado Hidrado nas rimas que se faziam por cá Tantas horas a se tacar rap, direto no casar Mil e uma noites a olhar para o rádio sozinho Até à hora do rap apresentado no marinho De repente as paredes chamaram por mim E onde quer que eu fosse eu deixava um cadê A roupa cheia de tinta eu ouvi tanta cota Mas veste o avesso boy que ela nem nota Rap e pinturas nunca ficava farto Da janela do comboio via galerias de arte Entretanto, ritmo, sobretudo a poesia Educação visual e chulares todo dia Eu queria fazer aquilo, dizer o que um gajo sente Bora lá pegar no mic, lado a lado com o contente Somos todos diferentes, o mesmo gosto em comum Irmandade não morre, serei sempre boy cru Atravessei um continente, dei uso à caneta Bic Conexão com o Carbone, desde a Tuga a Moçambique Sempre fiz o meu papel, seja qual for o posto O mesmo gosto, pelo hipópio, o mesmo serriso no rosto Have you been around? 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 Final dos anos 90, sinto-me diferente Já não sou o mesmo puta, outras cenas, estou atento As paredes falam comigo, em trazes que eu não entendo Puto Bruno, o que é que é isto? É grafite e meu contente Lembro-me como se fosse hoje, tinha uns 14 ou nem tantos Primeira vez fui comprar latas lá no Garma, há Big Punch Também tenho que tentar, como é que eles fazem isto? A parede é legal, no Bombing ainda não me arrisco Banda sonora dos meus dias, passou a ser o rap Comecei por ouvir, The Weasel e Mind the Cap Já na secundária o Enes mostrou-me tanto que não sabia Foi aí que aprendi, o que era ritmo e poesia Concertos, beats e letras, os dois éramos um Primeiro som, creme e supar, por volta de 2001 Cinco anos depois, voltou aquela febre Com o Home, Thor e Globo, Aikro em todas as paredes A turma complicou-se com o Eko e o Okir Tantes bons momentos juntos que nunca se irão repetir 2011, compilação, conteúdo, foi o projeto Contento nos beats, poucos views mas ficou fete A produção não parou, atividade desde então Lado a lado com o Kadir, mais que a Mica és um irmão Assim a vida me levou, foi com Hip Hop que eu cresci Nunca ouviram falar, mas eu sempre estive aqui Primeira vez no meu ouvido, tudo à palma, cá certo, mandei chuva sem cerimónias, esse era o meu rap Aprendendo facilmente que igualdade é uma ilusão Andava a roca forte, primeira jornada a patrão Foi aí, desde então fiquei à espera da atitude Fazer rimas e batidas, querendo comprar saúde Junto com a malta rude e com a indelena Continuar a cultura, era esse o estratagema Muita folha arriscada, primeira lata comprada O objetivo era a linha numa missão acelerada Mas nada me arrependo daquilo que fiz por ti Estás-me no sangue, foi contigo que cresci E aprendi o caminho a seguir Pela tua existência, ainda hoje sou walk-hear Continuo-te a sentir com a mesma intensidade Criticando as desgraças desta sociedade Para mim é a chave da nossa reviravolta Piratas ao ataque a mostrar nossa revolta À volta de rimas e pinturas Movimento é underground, mas nunca te deixa escuras Tantas aventuras contigo o presente Mais o chavalo, o cadia e o contente Mesmo que o hip-hop ande cheio de espantalhos Eleva-nos o movimento e sai uma carga de trabalhos Uma carga de trabalhos Uma carga de trabalhos Have you been around? 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 Have you done your share of coming down? Are different things that people do? Todos os dias era certo, já estivemos tão perto Agora estás no pôr do sol e eu neste deserto Peito aberto a procurar decisões certas Mas o sol já se pôs, já só tenho estas canetas Que eram lá fiz de cera Para pintar a nossa história de forma aleatória Nesta tela de memórias Eu nunca acertei nada, estou a ser otimista Arrisquei e acertei no teu nome nesta lista A conquista que agora está tão crescida Caiu e eleixou se já estava de saída Eu acho que a certeza Era não mudar de vida Olha que isso ainda enfrenta Tira os dedos da ferida Tu já tinhas meio mundo Esta era a verdade Mas admito Tu só querias a minha metade Em realidade Nunca passou de um sonho De um desenho de criança Com o sol em riso Querias arte Eu dei-te poesia Numa pauta eu desenhei O que ninguém conseguia Alguém dizia Justiça para não perder o empenho E esperar haver amacentado pelo teu desenho Querias arte Eu dei-te poesia Numa pauta eu desenhei O que ninguém conseguia Alguém dizia Justiça para não perder o empenho E esperar haver amacentado pelo teu desenho Agarrámos-te a caneta desde o primeiro traço A olhar para a ampulheta desde o primeiro abraço O tempo é escasso Bora lá pintar tudo Sem enganos À primeira Bora pintar o mundo Sobretudo sobre sonhos Que a verdade apaga Então desenha um carro Para te fazeres à estrada E já agora faz também Um relógio avariado Para parar todo o tempo Que devia ter parado Tem cuidado Tu não desenhos ou nada Do nada fazes tudo Quando a língua é afiada À escarrada De um improviso sobre a mesa Nunca falta um bom fim Numa casa portuguesa Com a certeza Há de haver rap E uma dança Um desenho de mil cores Equilíbrio na balança Eu não sou artista Só faço o que consigo Toma a folha Faz a borda Para poderes viver comigo Querias artes Eu dei-te poesia Numa pauta Eu desenhei O que ninguém conseguia Alguém dizia Justiça para não perder o empenho E esperar haver amarrar-me acertado Pro teu desenho Querias artes Eu dei-te poesia Numa pauta Eu desenhei O que ninguém conseguia Alguém dizia Justiça para não perder o empenho E esperar haver amarrar-me acertado Pro teu desenho E esperar amarrar-me acertado Saí da Tuga, Roma à África para trabalhar Seja bem-vindo a Maputo, vi eu ao chegar E nesta terra de contrastes vi as coisas mais lindas Um povo sacrificado com bem mais de 7 vidas Uma gente que se rir se a vida dá para o torto A viver sem condições putos a brincar nos outros Vi famílias sem nada em cima da mesa A trabalhar para ultrapassar o limiar da pobreza Percorri as avenidas de mansões luxuosas Dos senhores do poder e suas ponsas golosas Vi as mesmas avenidas a acabar em barracas Sem estradas geniamente, casas feitas de chapa Viquei corrupção, chega sempre até ao cimo Em gritos comprados, graças a Deus e a Frelim Vi miúdos para estudar, fazem horas de estrada Sabem melhor que nós sem ela não vão ser nada Vi pessoas afogar esperanças com vida Bossa tentação é a luz da sanguíta Vi a grida a banar-se Saia curta é um espanto A tentar orientar-se a ser de si mais um branco Ele usa e abusa e eu entendi Quem te usa e abusa e faz pouco de ti Eu vi, só eu sei o que vi Até podia contar, não ias acreditar em mim Ele usa e abusa e eu entendi Quem te usa e abusa e faz pouco de ti Eu vi, só eu sei o que vi Até podia contar, não ias acreditar em mim De crianças sem esperança o seu futuro é um vulto Coerança de viver em uma vida de adulto O assunto da política aqui é proibido Vi que a democracia é só haver um partido Vi estradas com buracos que eu chamava cratera O povo paga o imposto que o poder se apodera Vi o choro de uma mãe sem preconceito A tentar alimentar o filho sem leite no peito Quem manda são parasitas, são carraças piores E a culpa também é nossa por fecharmos os olhos Só são abertos com cifrões Cabei para explorar, sacar o que der e fingir ajudar Aqui vivi e aprendi o valor de tudo E não o preço das coisas como no primeiro mundo Vi uma cidade pobre com uma vida tão cara A viver doações e o PIB mais cara Vi aproveitar desgraças para reduzir as chuvas Vi a roupa doada à venda nas ruas Vi a primeira mão que o mundo está doente Vi que somos irmãos, bora aprendem com este gente Ele usa e abusei, eu entendi Quem te usa e abusei, faz pouco de ti Eu vi, só eu sei o que vi Até podia contar, não ias acreditar em mim Ele usa e abusei, eu entendi Quem te usa e abusei, faz pouco de ti Eu vi, só eu sei o que vi Até podia contar, não ias acreditar em mim Seja bem-vindo ao dia-a-dia Os nossos avós, a cobertil, o dia no orgulhosamente sós Aqui eras condenado a uma vida na lavoura Era o tempo do fado e da outra senhora Eres criança sem esperança, tu e os teus sete irmãos Sem mudança porque a escola era uma enxada nas mãos Tu querias ser pintor, adoravas pintar Mas não pintes esse sonho porque vais para o ultramar Ninguém se ria a não ser a quem o regime servia Mas ama adeus à tua pátria E à tua família, tu obedece a tudo Ou a vida dá para o torto Isto não é o estado morto, é mais o estado morto Tu nunca fales mal Ou a tornais tercoízo, confereis no tarrafal Em regime tudo incluído Escrevias e cantavas, mas era sempre às escuras A luz tinha ouvido e as folhas tantas sensúrias Havia uns risos ecoar em tantos choros De músicas interventivas mascaradas em cor Se haviam ouro nos cofres, nada serviu Se a tua gente é que sofre, com o estômago vazio O doutor tinha um lápis, só para te calar É que o doutor leia tudo, adorava sublinhar Fala bem ao teu vizinho, não sabes quem ele é Tem orelhas de tumbo e passa a noite de pé Do Porto Apenis, do Aljubacaxias Torturados, difamados, o falso messias A receita para o teu filho ter comida na mesa É um e não acordar É um e não acordar o citado português E nesta terra onde até a liberdade se paga Aqui era sempre Marta, eu nunca mais chegava O povo ergueu o punho e deixou de ser escravo E num deserto cinzento, nasceu o primeiro cravo Quis saber quem sou Mas somos livres, somos livres Não vou ver Ouçam drogas Existe Agora o sol pambria para toda a gente Capitrins e soldados têm a mesma patente Já ninguém está calado, fechado com uma tranca O povo dança embalado por uma bomba branca Seca canta à vontade Os vampiros fugiram da temida liberdade Que eles próprios baniram Ficaram para trás episódios medonhos Agora és livre para lutar pelos teus belos sonhos Mas não esqueças o passado, eu tenho de ser relembrado Para dar valor e agradecer a cada homem tombado A polícia já não escuta tudo em todos os cantos São bortens que abriu, abriu com o ar e dos chantes Com harmonia, escolhes livremente aquele que segue Na melodia da guitarra, Carlos Paredes A liberdade florescia, mas ainda estava num vaso A ditadura causou 40 anos de atraso De anos nada tinhas, a não ser o fascismo Agora ensinam-te a gritar, viva o capitalismo Obrigam-te a consumir, porque nunca o fizeste Aliciado com tudo aquilo que nada tiveste E nasce então uma classe de homens eleitos Por um povo cansado de ver os sonhos desfeitos Até já tens um carro novo, que é um espanto E foi só sair de casa e pedir grito num banco Já vives outra vez, sem dignidade Descebes só com dinheiro, tu compras a liberdade A tua vitização agora são só enredos Na tua visão és refém de uma casa dos segredos Os ideais agora são só inveja e ganância Eles deixaram-te andar, mas mediram a distância Dizem que é democracia, só tu é que não vês Fois-te enganar pelo regime outra vez Fois-te enganar pelo regime outra vez Música livre Esta música não é comprada, ok? Ora, um Dá música para o dia-a-dia Toma a dose de água para combater a ansia Refresca os pensamentos e liberta os ouvidos Não sejas mais um de esses ouvintes passivos Há bolsa na rádio, eu não digo que não Só não precisas, é de papar tudo o que elas dão Ser criativo Até já tens idade, a música que tu ouves É a tua identidade Larga esses cliques badalados Só para dar mais tesão Domingos copiados de outro hit de verão E sai outra fani que soca a vida louca Flops da nota, pensa murcha de coca Há sempre apoio, pensa moda de bosta Editoras pegam o bicho de Ibirancosta Reporta a promoção a mais um músico mágico Desapareceu antes de aparecer Seu repórter, estraba e que a caravana deles parta O cão nem sequer ladra Até vou à bailarina do Zé Mas é cabra, provoca a solução Que o deixou à toa É, é, nem os sonhos O Zé ontem é malhoa De atitude do moço Provoca o seu excesso Ainda melão no outono Acabou-se o sucesso E o teu CD Até rendeu umas mostras Eles achavam de gato Mas arrumaste as portas Estás na moda passageira Com o teu hit de verão Baionetes da Algebeira Para a tua promoção Apoiado pelas massas Que não têm a visão Que Portugal é um festival Sempre a mesma canção Estás na moda passageira Com o teu hit de verão Baionetes da Algebeira Para a tua promoção Apoiado pelas massas Que não têm a visão Que Portugal é um festival Sempre a mesma canção Vendes tudo E agora estás sem sal Dez um boom Tipo a irmã do Cristiano Ronaldo Criaste-se genuíno Tipo o contente de cá de ir Mas és um Sandro Mufino Ou madem de chio O teu sucesso é vazio Ou antrópolis é tinta Até a Mónica fugiu Quando tu gastas em cintra Vieste tal dia a linha Dizem que és MC Mas aqui andas de comboio Basta com o teu TT E diz-me porquê Que a tua música emana Interessantes a grega E lutas contra a romana Mas o teu band já está velho Tendo a encheadeira Pergunta ao David A maneira de teres uma carreira E por favor fica calado Que o teu som até dói Na Tuga és um boneco Lá fora és um toy Andas armado é mau A girada norte a sul Sego como o bacalhau Que terá de saúde Mas a culpa não é tu És o espalho do país Gente fútil com valores Marcados em X Diz que te xitam todos Com qualquer referão O Tuga até engorda papo a tudo O que lhe dão nem tensão Que ficou um robô Que vai brincar com os netes Para até ver quando for a vó Tu diz por mim que xite E sair dessa bolha Faz o mesmo por ti E toma a tua escolha Toma a tua escolha Pensa meu Pensa Não contes tudo feito Procura a tua música Estás na moda passageira Com o teu hit de verão Baionetes de Algebeira Para a tua promoção Apoiado pelas massas Que não têm a visão Que Portugal é um festival Sempre a mesma canção Estás na moda passageira Com o teu hit de verão Baionetes de Algebeira Para a tua promoção Apoiado pelas massas Que não têm a visão Que Portugal é um festival Sempre a mesma canção Apoi à música do teu bairro Na tua cidade Apoi à música portuguesa Mas apoio ao que tu queres apoiar O apoio que eles querem que tu apoies Pensa por ti Desliga a televisão um bocado Sai à rua Ok? A vida está lá fora Fui Eu nasci e vi um segundo E houve um Deus que matou Com uma dentada numa maçã Que ele inventou Mataram todos aqueles Que eram diferentes Eles tiraram-me de vocês Chamaram-lhes doentes Estássinaram em Gomorra Só com os meus gays Tudo em nome de Deus Porque a Bíblia é a lei E pelos descobrimentos Parques saíram para o mundo E se editaram o segundo Escracizaram-me em o mundo E se amaram e mataram-me Vezes sem conta Os ditadores Controlaram-me Um de ponto a ponto É como se eu não existisse Não Teram-me de lado Frente de sal Em Pinochet Mantiveram-me afastado Encerraram toda a paz Que eu tinha para dar Cada fim Mocaba e Ipan Mussolini e Salazar E calaram-me e vendaram Para eu não me dever Fui usado como uma puta Para eles chegarem ao poder Eu tornei-me no Luz Da Pequete Sul ao Ruanda Fui falsificado E transformado em propaganda Sempre falava Mandava-me calar E era pedido Shopping azul a trabalhar Mas agora abanei A postura e as fiseiras Dizem que faz Depende da tua carteira Eu estou coberto Mas porque eu não vejo A luz do dia Esquecer o seu nome Chamam-me democracia Liberdade, liberdade Liberdade, liberdade, liberdade Liberdade, é liberdade Resisti insuprado Estruciado, torturado E renasci revoltado No primeiro pulo de rádio Os que te ergueram Contra os teus evangelhos Teu Deus sou é grande Por razões de joelhos Fugiu ao gás do teu Campo do acentração E a castração Do os elencos Que matou a revolução Caíste da cadeira Porque eu posto senil Sem a marchar Desde grande Lá na revolução de Abril Tirei o gorro Cobri o clã O escopo a capa E essa capa Se tapa Tocou a tua mentina Eu fiquei com uma expressão Bem mais que sonha Com a som Uma bomba branca Pediu o muro Que a vergonha Eu fui cavar A boca a paz A Bolívar Que a Anzima Tem impérios Que escravo Zumbi Anarquista libertário Henrique Com a mala testa Barbudo evolucionar Desde a serra maestra Mil, verso e maio Que amadureceu Fazer cações E um cravo vermelho Floresceu Foi força do oprimido Para subir esse grau A voz do partidiano A cantar o vela tchau Já o fascista Ao tritar Agora tu é casa presa No sonho de evolucionar Alegre como a carvalheza Eu matei o perso Aceito Aceito A raça ariana Não existe Enquanto em raça Só existe A raça humana A raça humana Já não estou nisto por moda O que é que estás a dizer? Deixa lá de falar merda e vê-se que metes a ser crescer Então para ti eu canto de rap Tenho um rótulo de bandido Fala em cima de uma música toda Sei sempre um parasita social A viver à tua custa A falar um português que a ti até te assusta Um branco armado em preto em busca da fama Muita grana e muita ana para eu levar para a cama Sou um bêbado, um drogado a falar da tag life A tentar viver os teitos, nica back on the mic Só falo drogas, armas, bots e damas Codes, ressacas, festas e marroana Sou um caixa imaturo, não vou ter um futuro E a culpa é toda do rap no qual eu me aventuro E o que é que te irrita? Mas neste Cadive, é que eu não estou sozinho Ele é que eu não estou sozinho e há mais mil iguais amigos Rap não é isso então APRENDE A VIVÉ-LO E Bob não é isso então Vai conhecê-lo Vai, vai É música, cultura da amizade e da Paz É discrete para a vida tudo o que ela não traz Rap não é isso então APRENDE A VIVÉ-LO E Pop não é isso então Vai conhecê-lo É música, cultura da amizade e da Paz É discrete para a vida tudo o que ela não traz Agora é minha vez louvo o que eu vou dizer Tira as balas dos iguais e começa a viver Entende-se que isto sim é música com poesia Diz-te lá a mistura mais linda com tanta ousadia Ela tá no outro trabalho, pago gás e pago carro E não é a street life que me faz pegar no chá Não entende-se o rap e o rap não quer que o entendas Eu louco os consuegos com o rap campeão de vendas A Disney rima, sempre ao serviço Bate com a mão na mesa e eu improviso em cima disso Escrevo o que vejo e monto tipo leg Com michão no teu ouvido tu não rimas porque és cego Poeta contemporâneo no que todo esquece o crânio Alimento o meu empenho numa escrita que eu desenho Somos profissionais no uso de adjetivos Com exceções pronominais sem escrever nenhum livro Somos sujeitos numa ação de um predicado Na visão do complemento direto mais indicado Faço música sem mais e estou no meio da música Sem grana no meu seio porque eu não ligo à indústria De lá a esteco, na voz do Cádiz São 2635 amtes iguais a mim 2.675 amtes iguais a mim Olha para o mundo e há no reflexo do espelho Vê que eu semeio o concelho no terreno mais velho E ele brota e volta forte a ferro e fogo É a flor mais linda neste deserto lodo Eu não penso que entendas nem que gostes de mim Não sabes onde cresci nem o que vi ou vivi É que eu não faço parte deste mundo acessório Do consumo aleatório por um leve ilusório Eu fui mais fundo no futuro e encarei esse decisivo Certeza desde um amor duro caíram no abismo E esse espelho que olhavas tem luas e cometas E abraços no reflexo a sentir borboletas E o meu conselho que era lindo agora é falso É tipo faz o que digo não faças o que faço Eu dou uso à caneta para terminar as histórias Escrevo tanto e o livro é branco porque são só mórias Tu não sabes o que é que estás a sentir Cais de bens de uma ponte sempre atenta a subir Mas cá em cima é só vento chuvas cinzas e frio Fica antes nesse rio e vive cada arrepio Tu não sabes o que é que estás a sentir Cais de bens de uma ponte sempre atenta a subir Mas cá em cima é só vento chuvas cinzas e frio Fica antes nesse rio e vive cada arrepio A palavra bem usada causa a pele de galinha E se for de uma vizinha é sempre melhor que a minha Mas eu nem dou trela nem pintar a aguarela Que a minha tela só tem cores para uma bela donzela E este foi o meu critério e eu ganhei este império Achas contra o amor venças a jogar ao sério Fala a sério Acabas sempre por rir Estás a partir muito mais do que o que podes cumprir Ai eu sou estúpido É contra mim que eu jogo Nem em mim eu aposto Tira lá as mãos do fogo se até eu devido Não te vais tu queimar É melhor me diz o passo que a tua perna vai dar E se quiser estar ao meu lado é para rir e jurar E tentar chegar à lua para eu te apodentar E vou pintá-la de vermelho só com lápis de cera E sementes de conselhos para aparecer primavera Yeah Para fazer o ano todo primavera Pintar o mundo Ok Fazer paz Paz Peace Tu não sabes o que é que estás a sentir Tais de baixo numa ponte sempre atento a subir Mas cá em cima é só vento chuva cinzas e frio Fica antes nesse rio e vive cada arrepio Tu não sabes o que é que estás a sentir Tais de baixo numa ponte sempre atento a subir Mas cá em cima é só vento chuva cinzas e frio Fica antes nesse rio e vive cada arrepio Boa noite 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 Boa noite